E é uma coisa que acontece muito nos relacionamentos, essa questão da agressão verbal. E eu sei que algumas mulheres sentem quando elas ouvem, mas o fato é que elas falam também. E nenhum relacionamento persiste bem sem a pessoa saber colocar os limites. Mas tem uma técnica bem simples. Quando alguém falar alguma coisa pra você, você é isso, você é aquilo, você é burra, você é não sei o que lá. Você vai olhar pra pessoa e vai dizer, eu não sou isso. Bloqueia. Só que isso só não funciona, tá? Você precisa reverter de verdade o que a pessoa diz. Eu não sou isso. Eu não aceito isso. Agora vem a chave. Se ele te chamou de burra ou qualquer coisa, qual que é a palavra oposta positiva? E aí você vai dizer, eu não sou isso. Eu sou uma mulher muito inteligente. Me respeite que é o melhor pra você. Pronto. Agora qual que foi a palavra final que ficou? Inteligente. Que você é uma mulher inteligente. Porque, ah, eu não sou isso. Se você não reverter a palavra, a palavra ainda entra na sua mente da mesma forma. E com o tempo você começa a acreditar que aquilo é inteiramente verdade, gente. Então tem mulheres que depois de um tempo ouvindo isso, elas acreditam que elas não são capazes. Paz. 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 Obrigado.